Oiê! Tá chegando a premiação do Oscar 2016. E quais são os seus filmes preferidos? O Oscar chegou a sua 88ª edição esse ano e tá vindo cheio de polêmica, algumas expectativas e também alguns fatos interessantes. A grande polêmica do Oscar é a polêmica racial que gerou alguns boicotes da premiação, que foi o seguinte, Hollywood não indicou nenhum ator negro à premiação pelo segundo ano consecutivo. No meio desse burburinho todo, o comediante afro-americano Chris Rock é quem vai fazer a apresentação do Oscar e eu ouvi dizer até que ele andou mudando o seu texto de abertura depois dessa polêmica racial. E falando em expectativa, a grande expectativa da premiação desse ano é o Leonardo DiCaprio, que ele tem a chance de finalmente conquistar uma estatueta. Depois de 5 indicações em 23 anos, ele nunca conseguiu emplacar nada. Será que esse ano vai? Ele tá indicado como melhor ator no filme O Regresso, que inclusive é o filme que tem mais indicações nesse ano. O Regresso tem 12 indicações, seguido do Mad Max com 10 indicações. E o Oscar tá cheio de recordes esse ano também. O maior recordista absoluto é o Steven Spielberg. Com a indicação do filme Ponte dos Espiões, ele virou o maior produtor indicado ao prêmio. Ele soma 128 indicações ao Oscar. Além disso, a gente tem o John Williams, que é o compositor do Star Wars, que tá concorrendo ao prêmio também, que ele se tornou a pessoa viva com mais indicações ao Oscar. Essa é a 50ª indicação que ele tem. E o cara também já venceu 5 prêmios. O Violonista no Telhado, Tubarão, Star Wars 4, de 1977, E.T. e Lista de Schindler. E quem tá rindo de orelha a orelha é a Jennifer Lawrence, que aos 25 anos ela se torna a intérprete mais jovem a emplacar 4 indicações pro Oscar. Tão bonita, tão jovem, tão talentosa, tão rica. Tá uma beleza, né? E um outro fato interessante é que a gente tem a volta do Sylvester Stallone nas indicações pro Oscar. Depois de um jejum de 40 anos, ele tá como um dos candidatos pra melhor ator coadjuvante no filme Creed, nascido pra lutar. E faz tempo, hein, cara, que você não aparece por aqui. E uma coisa super bacana com relação aos documentários que foram indicados pro Oscar, dos 5 indicados, 4 estão disponíveis no Netflix. Então você pode assistir aí no Aconchego do Celular, e só o Peso do Silêncio que não tá lá. Mas todos os outros você pode assistir e dar a sua opinião sobre qual é o preferido. E eu queria saber de você quais foram os filmes que você viu que estão indicados aqui pro Oscar, e quais são as suas apostas. Eu, esse ano, tomei devagar. Eu vi alguns filmes, mas eu não vi todos que eu gostaria. Eu vi O Regresso, achei um super filme. A atuação do DiCaprio tá bem legal. A fotografia foi uma das coisas que mais chamou a minha atenção nesse filme. Também o Mad Max, que tá ali do ladinho do Regresso. Eles estão... Acho que a disputa vai ser bem acirrada entre os dois. Vi o filme Joy, que tem a Jennifer Lawrence no papel ali, numa indicação de melhor atriz. Perdido em Marte, Star Wars, 007 contra Spectre, e também vi o documentário da Nina Simone. Então façam suas apostas, conta pra mim nos comentários quais foram os filmes que vocês gostaram mais, e também me ajuda a divulgar esse vídeo e esse canal. Vamos compartilhar, clique em gostei, que pra mim é super importante, e também me procure nas outras redes sociais, que tem um monte de dicas de filmes legais por lá. Eu sou Camila Loyola, e pra você que me segue, um beijo, e tchau!